Música Vou-lhes contar uma história de pasmar Nesta casa apresenta Um dia em que veio a glória para cantar A coitada errou que sim Era tal avalheira, tal zunzum, superlheira Que nesta casa sobrinha A glória cantou por fim mesmo Aqui ao pé de mim esta quadra que é brilhante Não fales águia Vês-te cá Há solução nesta casa se te fala Não queiras sim Um mau criado Que permanece a querer um local que é de mim Ai, meu Deus Quem estava aqui por cerca de verdes Com o nosso querido pai Colou-se-me que a venta pronta No seu tom bem magoado Mas aquela glória coitada já estava Tão zangada que até a voz lhe fugia E mesmo roca cantou E toda a gente escutou esta quadra que é brilhante Não fales águia Vês-te cá Há solução nesta casa se te fala Não queiras sim Um mau criado Que permanece a querer 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 Desde Россию